E aí galerinha do meu canal, eu sou a Unicórnio Saraiva, pois é, hoje a Gabriela tirou uma faminha, né, quem veio fui eu Gente, eu amei, real, eu queria agradecer a Ana Liza da loja Unicórnio E hoje, talvez a minha felicidade jure pouco, sabe por quê? Porque nós teremos, tente não chorar, vem coisa triste por aí, vem comigo Bom, gente, os vídeos, quem separou foi a minha mãe, junto com a ajuda de algumas gabináticas Então, gabináticas que ajudaram, muito obrigada, eu não faço ideia do que tem aqui, sério, não faço a mínima ideia Mas, da outra vez que eu tentei fazer esse vídeo, eu chorei horrores, não é mesmo? Mas, ó, dessa vez eu vou tentar me conter mais Bora pro primeiro, vai aparecer aí na tela pra vocês também, bora lá Nossa, já começa com o cachorro Nossa, já começa com o cachorro Oh, que lindo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?